Técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina terminaram há pouco uma reunião no gabinete do prefeito de Guarameleim, Luiz Antônio Chiodini, e estão reunindo informações e material para, quem sabe, o município vir até a decretar situação de emergência. Aqui está o sargento Oswaldo Gonçalves, que é o coordenador regional da Defesa Civil. O que foi decidido? Foi decidido a questão do município, como coordenador, atender o município, porque se fala muito no S-608, mas o município foi acometido de vários deslizamentos. Nós temos abrigos com duas famílias já dentro desse abrigo, então a gente tem que trabalhar nessa questão. Estamos fazendo levantamento dos danos a nível de município para a decretar situação de emergência. A S-608 a gente teve reunido agora com os técnicos da Defesa Civil do Estado, o hidrólogo, o geólogo e também o engenheiro, no sentido de trabalhar. Então, vamos permanecer diariamente fazendo monitoramento dessa via, porque o grande quantitativo de água que caiu no município de Guaramirim é em torno de 155 milímetros. Tinha uma previsão de 300 milímetros para a região, 155 caiu em Guaramirim. Então, isso é um fator que prejudica também o andamento da obra e também a parte de segurança da via. E a previsão para nós é de mais de 80 milímetros para o dia de amanhã e isso é complicador. Então, permanece a interjeção justamente e permanecemos aqui no local monitorando para que tenha-se uma solução posterior. Muito obrigado. Portanto, continua interditada a S-608 em Guaramirim e o município muito provavelmente vai decretar situação de emergência. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.